Olá, Isaac no Brasil! Aqui é a Ia de novo e eu vim falar com vocês agora sobre o pico de realizações. Então, como vocês sabem, os meses de junho, julho e agosto são os meses mais importantes pra gente com relação ao pico nesse segundo semestre. Então, algumas dicas básicas e rápidas que vocês podem fazer pra garantir que vocês vão entregar um bom pico. Primeiro, mapeie suas realizações. Talvez você tenha a IEP pra começar a experiência em que o APD dele foi dado em dezembro do ano passado ou ainda os APDs que você mesmo já deu agora e que estão com realizações previstas pra junho, julho e agosto. Então, tenha clareza sobre quando essas realizações irão acontecer pra que você consiga auxiliar o seu AP em toda a etapa de preparation e, em seguida, experience. Além disso, estude os diferentes tipos de visto pelo qual você tem que trabalhar. Então, conheça o item 4, conheça o BRT e quais são os documentos que são necessários pra retirar cada um deles, bem como quais são as taxas envolvidas. E deixe isso muito claro pro seu IEP e tenha um material explicativo. Se você não conseguir construir esse material sozinho, peça auxílio de OJX. Muito importante, tenha um relacionamento com o OJX a partir do momento em que vocês estão aí firmando uma cooperação ou que vocês conheceram mesmo. Tipo, não deixe o seu relacionamento com o OJX morrer a partir do momento em que aconteceu o APD. Entenda como que funciona o processo da Polícia Federal na sua cidade pra que você consiga, de fato, agendar um dia e um horário pra você tirar o RNM do seu IEP. Porque caso ele não tenha, ele vai ensinar de maneira ilegal no país. E, além disso, saiba trabalhar com o envio de documentos pra outros países. Nada vai ser pior pra você do que você enviar um documento pro Marrocos e descobrir que esse documento estava errado. Então, certifique-se que o seu documento vai estar certo e saiba como enviar pra que você não precise enviar um documento hoje, sendo que ele precisa estar lá amanhã. Porque simplesmente não vai chegar. Como eu já mencionei, material explicativo pro seu IEP em inglês e português sobre procedimentos legais no seu país, principalmente pra que ele não se sinta perdido e pra que ele saiba como tudo vai funcionar. E também explicativo sobre como ele vai chegar ao ponto de encontro com você. Talvez não necessariamente você vai encontrar o seu IEP no aeroporto ou na rodoviária. Então, tenha aí esse material bem claro pra garantir que ele vai saber como te encontrar pra que ele não se sinta perdido quando ele pisar no nosso país. Mas, além disso, certifique-se de que o seu IEP saiba aí que ele vai precisar ter um seguro-saúde e que ele tem que ter uma cobertura geográfica e quais são os mínimos ao qual esse seguro atende. Porque se o seu IEP precisar acionar o seguro-saúde no primeiro dia em que ele pisar no país, ele precisa saber como funciona. Então, não deixe isso ser uma surpresa pra você durante o período de realização do seu intercambista. Dicas finais. Realize a IEPs. Então, tenha aí datas agendadas pra que a sua IEPs aconteça. Não sei se você vai entregar um pico de 10, 15, 20 realizações, mas garanta que você tem tudo isso mapeado com data certinha. Certifique-se de que o seu ZP tem host. Então, ele vai dividir apartamento? Ele vai morar sozinho? Uma pessoa vai hospedar ele por um período X e depois ele vai ter que trocar de host? Como que isso vai acontecer? Certifique-se de que eles têm host e que eles já sabem quem vai ser o host dele. Pra que isso transmita segurança durante todo o processo. Agenda os pick-ups. Então, não deixe seu IEP esperando na rodoviária por horas e horas e horas sem saber pra onde ele vai depois. Agende todos os pick-ups porque isso é fundamental, novamente, pra segurança do IEP e também porque isso é um standard que a gente precisa entregar. Então, tenha cuidado com relação a isso. Agende todos os host deles com a empresa e também tenha muito claro quem são as pessoas que vão fazer isso. Isso vai ser uma entrega de IT, isso vai ser uma entrega de B2B ou isso vai ser uma entrega conjunta. Recomendo que seja uma entrega conjunta entre B2B e IT pra que vocês consigam discutir sobre todos os pontos principais. E realiza follow-ups. A partir do momento em que o IEP começou o trabalho, já é o momento de você estar fazendo follow-up da experiência dele ali o tempo inteiro. A JG está correta, ele está trabalhando o número de horas que foi programado, ele está desenvolvendo a liderança de fato, a empresa está cumprindo com os benefícios que ela tinha se proposto a entregar. Então, garanta que você sabe tudo isso e assim você vai conseguir entregar um pico de realizações excelentes que, em seguida, vão te gerar muitos completed. Show? Qualquer dúvida, é só entrar em contato.